Uá, 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 uí, uí, uí E aí, compadre, vai sair a carneção do porco? Claro que vai, demos, demos que vai chover Então vou levar o pacão pra pelar e o seco de estopa pra não encruar Levantemos cedo, era as quatro da matina Nem o galo ainda tinha Despertado o povo Desde então que está quase tudo pronto Pois é bruta a peleia, a tal carneção de porco As faca bem afiada, no capricho, às vezes a limpa A turma toda reunida e o panelão no fogo Pra evitar lambança, já temos cachorro Não podemos perder tempo, já pode trazer os porco Corre que corre, nós seguimos no seu fogo Cada quadro só funciona, lidando e cargando É o que vem primeiro, o mais maior ou o mais menor? Pode ser o mais maior mesmo, todos vão pra cima da tábua Avisa a mãe que é pra tampar as orelha Pois se tem alguém com pena, o bicho às vezes até nem morre Escondi as cachaça que tá cheio de mamal Querendo molhar os pés até mesmo antes das nove Põe ao certeiro e é ligeiro pra pelar Água que tinha vontade, pro pelo não encruar Vem capiar, deixa de ar de ladainha Pega os rinhas, passarinha e já bota no fogo assar Corre que corre, nós seguimos no suporte Cada quadro só funciona, lidando e cargando O porco O sabugo não é nesse buraco, é no buraco da faca, Cramento Tira as tripas pra musilha, cuidado pra não furar E a mãe tá esperando pra ir na sanga lavar Fuito limão e capricho nesta hora Tem que tá bem cheirosinha, pras lana não reclamar E o espinhaço bota aqui nessa bacia Vamos fazer com arroz, pra comer no meio-dia Umas dez latas de penha, espero nesse vermelho Pomeu uma quadra de abóbora, indelino, tem saco cheio Corre que corre, quem é da lida não canse E esse porco mais pequeno, reparte com a lindinha Mas tu lavou as mãos com a jamurcinha, tchau? Não, me lavei, foi as tripas do porco, Cramento Deixa os ossos bem carnudos e já bota lá pra fritar Depois guardemos nas latas, Deus o livre arruinar E o salame, eu mesmo vou temperar Pois o pai, depois de os gole, tem mania de salgar E não desperdicemos nada, pata orelha pra feijoada E ainda vou te chamar pra comer esta cabeça assada Capricha no corte das costelas e do lombinho Que esse é pra nós domingo, comer com boleta e vinho Corre que corre, que em seguida tem mais outro E assim nós levamos a vida lidando e canhando o porco Corre que corre, quem é da lida não canse E esse porco mais pequeno, reparte com a lindinha E essa, tchau! Cuidado, torreio no quente com cachada, faz mal Deixa os ossos carnudos, olha os faladores Mas esses ossos parecem uma aflição que nem a gaita do Beto Brondani Pra lá e pra cá e carne que é bom não tem nada, tchau!